Relacionou a cerimônia e feste, a colmeira e a lorontou, o fulano, o maio, e a tempo cala no sai viral e a meda social, no ramoço preocupação com esse público, tambadilha aplica ela confinamento obrigatório. Porta-voz, PNTL, superintendente C. Fernando Arrozio Atetan, PNTL, bolona festa na enroda o processo de identificação, e a quarta semana, e a PNC, quartel geral, PNTL, que colhe dele. Ida Luba, e já consegui mentira, não vem aqui, em uma hora de festa, e já situação em estado de emergência. A hora de dar, a polícia não está te molestando, viu-se SIC, halteu na identificação da festa 9, na rua, composto-se 100, E a polícia não está te molestando, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui e não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui. a cerimônia. A polícia era uma maneira que tinha sabido que não tinha, ela tinha sido a presidência ou que não tinha sido a presidência. O que é a polícia era uma pessoa que tinha sido a identificar. Uma pessoa que tinha uma pessoa que tinha foi um pouco de identificar. A polícia está no Timor-Leste, e a gente organiza a festa de Bahá-Ansuém.